Caros internacionalistas, Primeira Guerra Mundial, aula número 5, já tratamos no cronograma dos aspectos gerais, parte 1, aspectos gerais, parte 2, agora trataremos dos aspectos gerais, parte 3. Pois bem, o surgimento da Alemanha como potência unificada a partir de 1871 representou a desestabilização definitiva do velho sistema de Meternit. Lembremos que o sistema de Meternit foi criado após o fim das guerras napoleônicas. É importante lembrar também e ressaltar que o sistema de Meternit funcionou bem, de forma adequada para grande parte do século XIX, indo à ruína, entrando em processo de declínio e dissolução, principalmente a partir da Guerra da Criméia, que é considerada o turning point do sistema de Meternit. A trajetória da Alemanha, iniciada em 1871, desembocaria, décadas depois, na Guerra Geral e no colapso da convivência multipolar europeia. As décadas de transição, o final da década de 70, no século XIX, 80, 90 e a primeira década do século XX, seriam marcadas por relações tensas e decisivas entre as potências europeias. Só que agora, sobre a organização de um novo sistema, o sistema de Bismarck. Esse sistema de Bismarck, nessa ordem europeia-bismarckiana, no centro encontra-se a Alemanha, ou encontrava-se a Alemanha, que atravessava um surto industrial sem precedentes. Em poucas décadas, a Alemanha sobrepujaria a Grã-Bretanha, tornando-se a maior potência econômico-europeia. Quando essa potência emergente, situada no coração da Europa, funcionava como um elo entre o oeste e o leste do continente europeu. Vale destacar que, nessa ordem bismarckiana, a Áustria estava excluída de qualquer participação na nação alemanha. Somado a isso, o Império Austro-Húngaro estava no processo de declínio, de enfraquecimento. Primeiro, pelas guerras na Itália, de 1861 a 1871, e também pelos nacionalismos internos na região dos Balcãs, que faziam, então, o Império Austro-Húngaro ingressar na sua crise terminal. Bom, nessa ordem bismarckiana, a gente não pode esquecer da França. A França tinha sido humilhada na Guerra Franco-Prussiana e germinava dentro da França a desforra escorada no projeto de retomada de Alsácia e Lorena. Aquela velha frase que era proferida pelos franceses ao final da década de 70, 80 e 90 do século XIX, primeira década do século XX, jamais esquecer, jamais falhar. Em relação, é claro, ao conflito franco-brussiano. Pois bem, como que assentava a política externa de Bismarck, o chanceler Bismarck da Alemanha? A política externa de Bismarck estava consciente dos riscos embutidos na situação em relação à França. A meta principal da política externa de Bismarck era o isolamento da França, evitando qualquer constituição de alianças antigeremânicas. O temor de Bismarck era uma possível confrontação em dois frontes. Então, o temor de Bismarck era uma possível aliança entre França e Rússia. Esse era o grande temor de Bismarck. Então, manobrando nessa direção, o chanceler Bismarck costurou a Liga dos Três Imperadores, firmada em 1872, envolvendo a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Rússia. Mas essa forma derradeira e fantasmagórica dessa nova Santa Aliança era um hábil estratagema do chanceler alemão para ganhar tempo. Eu fiz aqui um comparativo com a Santa Aliança, embora esse comparativo não seja bastante adequado. Não seja bastante adequado, porque já nesse período, principalmente em relação à crise dos Balcãs, acentuava a rivalidade entre o Império Russo e o Império Austro-Hungro. Interessante que em 1879 era firmada uma aliança austro-alemã, cujos termos precisos permaneceram secretos, explicitamente orientada para a defesa comum contra eventuais ameaças militares russas. Em 1879, uma aliança austro-alemã que foi criada, constituída, para evitar um possível conflito com outras potências. E também é muito curioso que pouco tempo depois, o Bismarck firmava o Pacto Russo-Alemão que ficou em segredo por insistência do Kizar. Assim, a Alemanha realizava um arriscado, mas indispensável jogo duplo, associando-se a duas potências rivais no leste europeu. Pois bem, percebemos o caso francês. A França, praticamente dois, três séculos, se aproveitou da falta de unidade da Alemanha. Só que a partir do momento que foi feita a unidade alemã, a França derrotada teria de buscar segurança fora da Alemanha e contra a Alemanha. A França via como parceiro estratégico, como parceiro ideal, a Rússia. Então, a Rússia era a potência disponível para a aliança antigermânica. Na última década do século XIX, a França conseguiu finalmente romper o isolamento imposto por Bismarck e firmar a aliança com a Rússia. Então, o rumo foi traçado por Boulanger, que era o ministro da Guerra Francesa, que relançou a campanha de opinião pela confrontação com a Alemanha para a retomada de Alsácia e Lorena. O pacto germânico-russo, renovado em 1887, entrava em crise terminal. Então, no mesmo ano, em 1887, a França, de uma forma bastante oportunista, bastante pragmática, concedeu um vultuoso empréstimo ao governo do Kizá, fortalecendo, então, a posição dos eslavófilos antigermânicos na Rússia. Então, em 1890, no ano da queda de Bismarck, cumpia-se o pacto entre o Kizar e o imperador alemão. E a retente franco-russa, de 1891, foi uma consequência lógica no temor dos dois lados do continente do poderio alemão. Então, a aliança entre franceses e russos tinha base em ambições territoriais antijermânicos. A França visava recuperar Alsácia e Lorena e a Rússia pretendia conservar a Polônia, alvo do interesse alemão. Bom, é claro que é válido mencionar que o hábito jogo diplomático de Bismarck conseguiu retardar a aliança antigermânica. Na verdade, essa crise nos Balcãs que praticamente levou ao fim, demoliu o jogo duplo dos alemães. Então, foi basicamente o nacionalismo servo que detonou o costurado e frágil equilíbrio que sustentava a ordem Bismarckiana. Bom, as tensões alcançaram um ponto insuportável em 1890. Dois anos antes, o imperador Guilherme I faleceram. Com Guilherme II, desapareceu o vínculo e respeito entre a Alemanha e a Rússia de Alexandre III. Então, na Áustria, os partidários da guerra procuravam arrastar a Alemanha para um ataque preventivo contra a Rússia. Bismarck, considerava desastroso um conflito contra os russos, procurou desarmar os espíritos na Áustria. E na própria Alemanha, publicando os termos precisos, entretanto defensivos, a Aliança-Alça-Alemanha. Interessante esse jogo, né? Os austríacos exigiam, queriam, um conflito preventivo contra a Rússia. O Bismarck, além de retardar esse possível confronto, ele tentou desarmar os espíritos, tanto na Áustria e na Alemanha, contra esse possível conflito, principalmente preventivo, contra a Rússia. Só que a última manobra de Bismarck não foi capaz de interromper o curso dos acontecimentos. Guilherme II orientava-se cada vez mais para o lado dos partidários da guerra, terminando por forçar a aposentadoria do velho chanceler. Então, a saída de Sena de Bismarck foi seguida pela ruptura do pacto russo-alemão. A consequência imediata consistiu na entente franco-russa, que cercava de hostilidade os alemães e seus aliados austríacos. Todo o projeto de Bismarck entrou em ruína. O Alexandre III, o czar russo, orientava-se também para a guerra, solapando de uma vez por todas o edifício da ordem Bismarckiana. Assim, esgotara-se a segunda versão do Concerto da Europa de Viena, e delineava-se a estrutura das alianças da Primeira Guerra Mundial. Pois bem, chegamos então ao fim dos aspectos gerais da parte 3. Até então o próximo tópico.